Exúdica! 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 Oro! Mi compadrito real tu sabe que he sido fiel Y a mi pobre mujer Que no me vaya a olvidar Cuando lo hace que salí Fui por el camino real Tuve un momento fatal Pobre de mim, pobre de mim Dile de minha terrível prisão Dile que não se esqueça de mim Dile que quando saiba de mim Aí, me leva um beijo de amor Dile que quando saiba de mim Dile que quando saiba de mim